É isso aí pessoal, domingo 5 de julho de 2015, estou aqui em São Vicente na estação Emeric do VLT para mostrar para vocês o mais novo VLT da coleção, que é este aqui, o veículo A004. Ele tem um diferencial em relação aos demais? Porque este aqui foi fabricado no Brasil, exatamente. Este aqui, por exemplo, o A003 e o A001, eles foram fabricados na Espanha. E conforme planejado, os demais, os três primeiros seriam importados para fazer os testes e os demais agora começam a chegar já fabricados no Brasil. Então, aparentemente são idênticos aos espanhóis, em termos de aparência e provavelmente a tecnologia é utilizada também. Então, nós temos aqui, vamos dar uma olhada por entre o vidro, A gente vê os plásticos ainda dos bancos, porque é novinho. Legal, está aqui, A004. Lembrando que no total serão 22 VLTs a circular, portanto ainda faltam 18 a chegar. Lógico que ainda falta muita coisa, os trilhos até Santos, até a garagem que está sendo construída, o pátio de manobras, a manutenção toda lá no Macuco, em Santos. Mas aqui já estão sendo feitos os viagens e testes, nesta linha do VLT, em São Vicente. Aqui temos, hoje é domingo, então hoje está todo mundo aqui, está o sistema parado, né? Porque os testes ocorrem no período, durante a semana, no período curto, no período da tarde. Lembrando também que agora o VLT já tem a linha até o Canal 1, ou seja, até a estação Pinheiro Machado. Então, logo, logo, o VLT vai entrar nos testes na cidade de Santos também. Então, está aqui, registrando o VLT da Baixada Santista e a chegada do primeiro veículo nacional para integrar aqui o sistema do VLT da Baixada Santista. Valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT para vocês. acompanhando aí, cronologicamente, né? A gente tem feito vários vídeos, né? Desde há um ano, né? Então, para a gente ter uma ideia legal de como é o sistema do VLT. Legal, né? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.